Bom, pessoal, hoje eu estou aqui na EcoRiff, do lado do Dr. Miguel, para falar sobre peixe palhaço. Porque parece que a EcoRiff mudou aí e está tendo mais peixe palhaço, é isso? Vini, a gente deu uma bela mudada na nossa filosofia. A EcoRiff não era uma empresa focada em produção de peixe palhaço, mas sim de outros peixes ornamentais marinhos. Só que a gente viu que teve uma grande falta de peixe palhaço no mercado recentemente. Como a gente oferece peixes com bom tamanho, cor, qualidade, livre de doença e tudo mais, a gente percebeu que foi um erro, eu tenho a humildade de reconhecer que foi um erro estratégico e a EcoRiff resolveu voltar e produzir bastante peixe palhaço. Então agora a gente está num momento em que a gente tem um grande volume e uma grande diversidade de peixes palhaços e por conta disso foi um preço bem acessível, né? Então vocês vão encontrar os peixes da EcoRiff em loja por um preço bem barato. Lembrando que a EcoRiff vende somente para a loja, não vendemos para a cliente final, infelizmente. Então teve essa mudança na filosofia da EcoRiff. A EcoRiff, que antes era uma empresa que, sem ser muito grosseira, menosprezava os palhaços, agora a EcoRiff vira uma empresa que dá atenção não só aos outros peixes, mas tanto quanto aos palhaços também. Legal. E a gente sabe que tem uma diversidade muito grande, inclusive aqui na EcoRiff, né? Hoje são quantos peixes palhaços diferentes? Vini, depende da pergunta que você for fazer. Se for falar em espécies, nós temos apenas três. O Amphipion ocelaris, o Amphipion o Pérculo e o Primonas biaculeasa. Agora, se for falar das variedades dentre deles, não sei te dizer ao certo, mas acho que está em torno de umas vinte e poucas. Eu lembro que a maioria dessas diversidades de peixe palhaço, o Snowflake, o Black Ice, o Midnight, isso daí é tudo ocelaris, né? Não é um híbrido, não misturou com outra espécie. E foi se formando raças, digamos assim, que nem de cachorro. Se você for ver um cachorro, o São Bernardo é da mesma espécie de um chihuahua, é canis lupus. Aqui é todo mundo, Amphipion ocelaris, com algumas exceções. Quer dizer que partiu do mesmo cara ali e ali você foi pegando aquele que nasceu pretinho e foi separando. Exato. E foi mais ou menos isso. Há algumas décadas, não sei te precisar quanto, mas sei lá, imagino que há uns trinta anos, alguém tirou um lote de palhacinho comum, cultivo, e saiu um com uma corzinha diferente, sei lá, vamos dizer que saiu com um pouquinho mais de preto. Ele falou, vou guardar esse daqui. Guardou, aí ele saiu um outro diferentinho, esse daqui com um pouco mais de branco. Aí ele guardou esses dois, formou um casal, e da desova desse casal saiu uma coisa mais diferente, já misturada. E é assim que vai se fazendo, a seleção e essas raças ou tipos de palhaço, que muita gente sabe de palhaços designer, foram saindo a partir disso. Na Eco Reef, hoje você tem, acho que se não me engano, são 22 ou 23 espécies de peixe palhaço. E para quem não sabe, o peixe palhaço é da mesma família das donzelas. É quase como se ele fosse uma donzelinha. E só tem dois gêneros, Amphipion e Premnus. O Premnus é o do Maroon, só tem uma espécie no Premnus, que é o Premnus biaculeatus. O resto estão todos os Amphipions, Tomate, Ocelaris, Clark, Fire, essas coisas todas. A Eco Reef dos palhaços só produz três espécies, o Ocelaris, o Pércula e o Premnus biaculeatus, que é o Maroon. A gente não produz as outras porque elas são ou um pouco agressivas, ou têm um valor baixo de mercado, ou os dois. A gente pode falar do Clark e o Tomato. O Clark e o Tomato é algo que a gente realmente não tem o menor interesse, por esses dois motivos. Eles são muito agressivos, crescem muito e não vendem por um preço tão atraente. Então, você acaba ganhando muito pouco, você investe bastante para produzi-los e, no fim, vende por muito pouco, não vale a pena comercialmente. Mas, aqui na Eco Reef, acho que a gente vai mostrar os tipos de designs que a gente tem, que é praticamente tudo ocelaris. Tem um outro Pércula e um outro Maroon. Lembrando só qual que é a diferença entre um Pércula e um Ocelaris. Se você for olhar na nadadeira dorsal do peixe, ele tem aqueles espinhozinhos, os raios. Se você for ver, o Ocelaris tem 11 raios nas nadadeiras dorsais, enquanto que o Pércula tem 10. Essa é a única diferença. Há quem diga que o Pércula vai ter um pouco mais de preto nas faixas, mas, rigorosamente, é isso. E há quem diga também que é a mesma espécie que se for ver, o DNA, mas, molecularmente, são coisas muito próximas, mas são espécies diferentes mesmo. Mas, hibridizam. Se você pegar um macho de Pércula e uma fêmea de Ocelaris, ou vice-versa, e formar um casal, eles vão produzir uma prole ativa. Aí, os biólogos de plantão podem reclamar, mas aí, será que é espécie? Porque o conceito de espécie é se você reproduz e forma proles férteis, então, eles são da mesma espécie. Bom, o conceito biológico de espécie, hoje, está sendo tão contestado. Hoje, que se discute mais a questão molecular, e, molecularmente, eles são muito mais taxonomicamente, são duas espécies separadas, ponto. Então, Pércula e Ocelaris não são a mesma espécie, mas, sim, hibridizam e formam essa variedade de coisas e prole férteis. Bom, Miguel, então, fala pra gente quais são as espécies que a EcoRif, hoje, está aqui reproduzindo, que vocês trabalham e que está acessível para o pessoal e para os lojistas. Maravilha. Então, quem quiser pode olhar isso no nosso site também, www.eco-rif.com.br, mas eu vou explicar um por um, porque a gente vê, de vez em quando, no mercado, as pessoas vendendo um palhaço do tipo A pelo tipo B, de vez em quando, mais caro do que deve. Então, acho que conhecer esses tipos de design é uma coisa útil, né? Mas, bom, o mais básico e simples que nós temos é o bom e velho palacinho comum, o Nemo, né? Faixas brancas, cor laranja. Se você encontrar já um Nemo que alguma dessas faixas estiver incompleta, qualquer uma, da cabeça, do meio ou da cauda... São três faixas, certo? São três faixas. Se qualquer uma delas estiver faltando ou incompleta, ele não é mais um Nemo comum. Ele é um palhaço Misbar, que está faltando uma faixa. Esse é um palhaço menos nobre, né? Normalmente, o correto é que ele tem um preço de mercado um pouquinho abaixo do palhacinho comum. Falha nessas faixas, defeito na faixa, Misbar. É um Misbar, né? E Misbar é uma coisa muito comum nos cultivos, né? E nas lojas, eu vejo bastante também. Tem bastante também. Aí, um outro tipo de palhaço, vou mostrar o outro lado mais simples agora, que é o Pércula. O Pércula, você vai ver que a grande diferença dele para o palhaço é o número de raios na nadadeira e também ele tem essa faixa preta mais escura. Esse é o True Pércula. Ele é um Pércula mais ou menos designer, mais ou menos produzido como uma raça, né? Mas você vê que a faixa dele, a faixa preta que bordeia, a faixa branca, ela é muito mais grossa. É um peixe diferente do palhacinho comum. Aí nós temos aqui o Palhaço Snowflake. O Palhaço Snowflake, ele apenas tem essa faixa do meio muito mais larga, né? E lá atrás, eu não me lembro agora quem foi que desenvolveu essa linhagem, falou que isso parecia um floco de neve. Então ele é um palhacinho comum, só que com uma faixa do meio muito mais larga. Mais branco. Um peixe que tem um teor maior de branco. Exato. Aí você tem também o Snowflake Premium, que ele é mais branco ainda. É quando a faixa do meio ficou tão larga que ela uniu com a faixa da cabeça. Então esse é um Snowflake com mais quantidade de branco ainda. Você tem também o Black Ice. Qual que é a diferença do Black Ice para o Snowflake? Primeiro, o preto que bordeia a faixa branca do meio, do Black Ice, ele é muito mais grosso. E segundo, vocês vão ver que tem um azuladinho aqui entre o preto e o branco, né? E aí o pessoal inventou que ele parece um gelo um pouquinho por causa disso. Então esse é o Black Ice, é um palhaço um pouco mais nobre que o Snowflake. Certo. Mas tem aqui o Platinum também. O Platinum da Ecoife, ele é um pércula, tá? Ele não é o Selares. E o Platinum, ele é esse peixe que ficou praticamente todo branco. Esse daqui o pessoal conhece muito bem a Ecoife. E o pessoal gosta muito de um peixe assim, nossa. Só que é muito caro. E a Ecoife está conseguindo tirar bastante produção, então vai baixar muito o preço dele. Isso vai ajudar. Aí nós temos aqui o Palhaço Black e o Selares. O Black, ele é a mesma coisa que o Nemo comum, só que você substitui o que é laranja pelo que é preto. O Black, ele é um designer e não é um designer ao mesmo tempo. Você fala, como é possível isso? Bom, se ele ocorre na natureza, ele não é um designer. E você vai encontrar numa região restrita do norte da Austrália, chamada região de Darwin, aliás é um nome bem conveniente, que ocorre naturalmente o Black e o Selares. Mas, paralelamente, já foi produzido o Black e o Selares em cativeiro, produzindo a raça do Black e o Selares através da mistura Eva também. Certo. Então você tem o Black tanto de origem selvagem, quanto de origem designer de cativeiro. Lembrando, vamos sempre dar prioridade ao de cativeiro. E o Black, ele é nada mais do que o Nemo, substituindo o laranja pelo preto. Você também vai ter Misbar no Black. Qualquer Black que tiver com faixa incompleta, ele é um Black menos nobre, ele é um Black Misbar. Você vai ter daí um tipo de Misbar de Black que já é muito nobre, que é o Extreme Misbar. Que é quando você elimina duas faixas dele, que isso é muito difícil de produzir em cativeiro, ele fica com uma faixa só, ou só a da cabeça, ou só a da cauda. Nunca com a só do meio. Esse é o Black Extreme Misbar, esse já é um peixe difícil de produzir, então ele é nobre. Não é fácil que nem um Misbar comum. Uma outra coisa que a Coife tem são os Stubbs. Os Stubbs são Blacks, comuns, só que eles nascem de certo modo anões. Eles são mais curtinhos, apertadinhos. Então você vê que são peixes que têm a mesma altura que você espera num peixe palhaço, mas eles são muito mais curtinhos. Esses são muito raros de sair e produzir, então normalmente vende por um precinho um pouco mais caro. Mas eles são realmente palhacinhos anões. E você consegue identificar até quando são filhotes? Até quando são filhotes. Isso aí você vê se fala isso daqui, com 15, 20 dias fala isso daqui é um Stubb. Que legal. Em Black sai muito Stubb. Além disso, nós temos o Midnight. O Midnight ele é todo preto. É o palhaço, daí o nome meia-noite, né? Totalmente preto. Agora, se você tem um Midnight que em vez de ser totalmente preto, ele é totalmente marrom, ele é o chocolate. Ele tem a cor de chocolate. Tem gente que erroneamente chama esse de Naked. Naked é esse aqui, que é uma novidade da Equif, que ainda não tem a venda, mas vai ter em breve, que é o palhaço que é todo laranja. Ele é exatamente igual ao Nemo, mas ele perdeu as faixas brancas. A gente tem também o Domino. O Domino ele é um Midnight perfeitinho, porém com uma bola branca apenas do lado da cabeça, do lado opérculo, que é a tampinha aqui. Uma de cada lado, né? Então, se ele tem um de cada lado, ele é um Domino perfeito. Ele é o Domino. Se ele tem uma de um lado, mas não do outro, ele é um Single Domino. É um Domino um pouquinho menos requintado. Esses são os oselares e percolas que a Equif produz. Mas você vai encontrar outras variedades por aí, uma ou outra, que a Equif não produz. Como, por exemplo, o Frostbite, que nós ainda não temos reprodutores. O Picasso, né? A maioria a gente tem aqui, mas tem um outro que você não vai achar. Agora, dentro do Maroon, nós temos duas coisas, né? O Maroon, lembrando que ele é o Prêmio nas Braculeatus, ele é o único que não é do gênero Amphipion. E o Maroon comum, ele tem as faixas de cor branca. Esse é a Equif não produz. Mas nós produzimos o Maroon Gold, que ele tem as faixas com o tom amarelado. E nós estamos começando a produzir agora também o Maroon Lightning. Aqui tem uma história bem curiosa, que se encontrou um Maroon com um padrão bem particular. E aí tentou se reproduzir, no começo não deu muito certo, depois foi avançando. Mas ele, essencialmente, é um Maroon que a faixa do meio tem mosaico, é um peixe bem bonito. E esses são os maiores, né? Eles são os que mais crescem. Crescem bastante. Em aquários bem pequenos, em volume confinado, podem até ficar um pouco agressivos. Razoavelmente agressivos. Então, o Maroon é um peixe mais chatinho, sim. Então, agora, além disso, de vez em quando, tem algum palhaço ou outro que, num lote de produção, sai com um padrão de cor totalmente diferente. Esses são filho único, só tem um daquele tipo. O que a gente faz na Equif? Similar ao que o pessoal faz lá fora. Ou a gente guarda esse peixe para ele virar um reprodutor e produzir uma coisa diferente lá na frente. Ou a gente vende ele como Wise Wig. O que é Wise Wig? É uma sigla que se usa muito para coral lá fora, que é What You Sees, What You Get. Você coloca uma foto do peixe, ele é um peixe único. E aquela foto representa o peixe que você vai comprar. Sim. Né? Pra Equif pratica bastante do Wise Wig, porque a gente vira e mexe, sai peixes de um padrão único. Tem um peixe que saiu para a gente, que ele tem, parece que um fone de ouvido na cabeça. A gente chamou ele de headphone, saiu duas vezes só, vendemos com Wise Wig. Outro que a gente saiu é de um black, que a faixa do meio dele, ela normalmente é um risco, né? Ela começa um risco, ela para, tem uma bolinha, aí para e começa outro risco. Então tem dois riscos e uma bolinha no meio. Então esses são palhaços diferentões que vão saindo, assim, você pode chamar de tipos muito, muito, muito raros de colecionador. E o pessoal gosta. O pessoal gosta e vende por um precinho um pouco mais alto. Sempre levamos nos eventos os palhaços Wise Wig. E sempre vendem, porque o pessoal apaixona. É isso. Então essencialmente esses são os tipos de palhaço, que foram produzidos ao longo de décadas, diferentes linhagens, raças, e que tem um grande papel na preservação ambiental, que isso fez com que a redução, que a pressão de coleta sobre os palhaços reduzisse muito. Então porque a gente tem toda essa variedade, pouca gente agora tem interesse em um palhaço selvagem, porque eles falam que não só tem o comum produzido em cativeiro, mas olha todo esse mundo areal de coisas diferentes. Então isso é um sucesso na preservação ambiental, essa grande diversificação de feixe palhaço. Com certeza. E a característica é muito parecida, né? Forma de cuidado, né? Como você falou, saiu tudo de um lugar só, de um animal só. Então eles têm uma característica muito similar. E a gente pretende dar continuidade nesse vídeo, esse aqui foi o vídeo para vocês conhecerem um pouco mais sobre as espécies. Então logo a gente está postando um novo vídeo para falar sobre os cuidados, se dá para formar casal com um, com outro, quantos peixes palhaços você pode ter dentro de um aquário. Então fica ligado aí que logo logo sai o vídeo. Miguel, obrigado. Eu que agradeço. Foi um prazer estar aqui novamente e a gente continua aí. Obrigado.